Olá e seja bem-vindo, eu sou o Waka e estou aqui na nossa série, na nossa campanha Aprendendo a Jogar Europa Universalis 4 No último episódio eu terminei de falar um pouquinho sobre a interface com vocês, eu repassei sobre todos esses itens aqui da interface E hoje eu gostaria de falar sobre os mapas que a gente tem Os diferentes tipos de mapas que a gente tem aqui para tirar informações do Europa Universalis 4 Vamos lá, primeiramente um mapa de terreno, vou passar aqui rapidinho, quero que esse episódio seja bem rápido Quando você habilita um mapa de terreno, galera, você tem uma noção de que tipo de terreno cada província é Por exemplo, olhando de longe, essa província aqui, Preyaslav, alguma coisa, assim O que que te parece ela? Ela parece planíssima mesmo, é bem plana, um riozinho aqui, etc Agora quando você olha para Kursk, por exemplo, aqui, o tipo de terreno é o Woods e coisas desse tipo Lembrando que cada tipo de terreno tem os seus bônus e as suas penalizações Para você descobrir os bônus ou as penalizações de cada tipo de terreno, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse Em cima da província que você quer descobrir e colocar o mouse em cima do terreno aqui, tá bom? Utilizando o mapa de terreno ainda, você consegue, por exemplo, simplesmente passar o mouse Ah, eu quero ver esse lugar aqui da Áustria, o que que é? É montanha, vamos olhar mais de perto Ah, Tirol, o que que é Tirol na Áustria? Montanha O que é? O que é? O que é? O que é Verona aqui? Que tipo de mapa? Farmlands, ok Ah, que tipo de terreno é aqui em Nápoles? Vamos dar uma olhada, Farmlands também, ok E coisas desse tipo, terrenos influenciam bastante no tipo de desenvolvimento Quantos pontos monárquicos você vai ter que gastar naquela província para desenvolver Alguns terrenos são melhores para determinados tipos de produção E influencia demais no combate Como o combate é uma coisa que você tem o tempo inteiro no Europa Universalis 4 Então o terreno influencia bastante no seu gameplay Esse é o mapa de terreno, não é tão usual, galera É... não conheço muitos jogadores de Europa que utilizam esse mapa o tempo inteiro A gente tem um mapa político, o mapa político, ele é um mapa muito usado, principalmente por mim Eu praticamente deixo quase que o tempo inteiro nesse mapa Porque ele define bem os limites da sua nação Por exemplo, com o mapa político, você... Eu tô jogando com a Lituânia aqui, tá bom, galera? Você consegue verificar que essas bordas aqui é onde termina a nação da Lituânia A coloração é dada por cada nação Por exemplo, a gente vê o azul da França, o amarelo de Castilha A gente vê o vermelho mais claro aqui da Dinamarca, um vermelho um pouco mais escuro da Inglaterra Um vermelho quase roxo aqui, bem escuro de Burgundy Nós temos o branco da Áustria, etc, etc, etc... Então o mapa político basicamente é pra você observar que tipo... Até onde vai a borda de cada nação A gente tem o mapa de comércio O mapa de comércio, ele é muito importante Porque existem várias informações nesse mapa de comércio aqui Mais uma vez, a coloração Ela determina de onde cada província que está colorida com determinada cor Vamos dar um exemplo um pouco mais simples aqui Aqui, esse lugar aqui, esse verde meio escuro, meio... Ah, esse verde aqui de Kiev, tá? Esse verde determina que todas essas províncias pintadas nesse verde O Trade Node provido por essa província Ele está diretamente ligado ao Trade Node de Kiev Então toda essa região aqui São províncias que dão Trade Power pra Kiev Como a Lituânia, ela detém a maior parte do Trade Power aqui de Kiev Eu acho que só essa província aqui está de fora Essa província aqui está de fora Essa província aqui também está de fora Essas duas províncias Acho que só Somente três províncias aqui fora da zona de controle da Lituânia Isso quer dizer que a maior parte do Trade Power aqui Provido nesse Trade Node por terra é da Lituânia E você pode ver isso aqui Sortei pelo Trade Power de província A partir das províncias Como a Lituânia tem a maior parte aqui 52% 52% de Trade Power provido pelas províncias Pertence à Lituânia Deixa eu pegar um exemplo onde a coisa é um pouco mais dividida Gênua aqui por exemplo Você tem Aragon com alguma parte Você tem a França com alguma parte Você tem Provence Você tem Genoa Você tem vários outros lugares aqui Então isso quer dizer o que? O meu Trade Node aqui de Gênua Quando eu clico aqui Pra sortear De acordo com as províncias A gente vê que Aragon tem grande parte Porque eles tem essas duas províncias aqui Que são importantes centros de comércio Mas Gênua tem um pedaço A França tem um pedaço Florença tem um pedaço Provence tem um pedaço Etc, etc, etc Ok? Esse é o mapa de comércio Ah, além disso galera No mapa de comércio Você vê pra onde o comércio flui Tá bom? Ah, existem alguns nós Que são nós terminais Por exemplo O nó aqui de Veneza Ele só tem setas chegando Mas nenhuma seta saindo Isso quer dizer que Não tem como você empurrar Você tirar dinheiro desse Trade Node aqui Todo dinheiro que chega fica aqui E aqui ele tem que ser coletado Tá bom? Ah, já alguns outros nós Por exemplo O nó aqui de Sevilha Você tem um, dois, três, quatro setas chegando Mais uma seta saindo E essa seta flui até o Trade Node aqui de Gênua Tá bom? Ah E essas setas são importantes Se você quiser, por exemplo Empurrar dinheiro De algum outro Trade Node Pro seu Trade Node O que é muito comum Por exemplo Aqui a Lituânia Ela começa com um mercador aqui E esse mercador tá empurrando dinheiro aqui Pro principal Trade Node dela Que é Kiev E o que faz muito sentido Tá bom? O que faz muito sentido Lembrando que O Trade Node da sua capital No caso Onde é a capital da Lituânia? Aqui Vilnos Vilnos está ligado a Kiev Então Automaticamente você coleta dinheiro Nesse Trade Node aqui mesmo Não tendo mercador Se você quiser coletar em algum outro Trade Node Que não pertence a sua A sua capital Cujá seu capital não pertence àquele Trade Node Ah Você tem que enviar o mercador E mandar ele coletar dinheiro lá Aí tem todas as penalidades E outras coisas E outras coisas desse tipo Que eu não vou entrar em detalhes agora Por enquanto É importante você entender que A coloração do mapa De comércio Indica que aquela província Pertence a um determinado A um determinado Aparentes E esses quadradinhos aqui Indicam que Essa província aqui Por exemplo De Veneza Tá Ela é um importante centro de comércio Se você colocar o mouse em cima Você vê É um centro De comércio Da costa Isso aqui O que isso quer dizer? Diminui em 5% O custo de desenvolvimento Dessa província Aumenta em 10% O Trade Power Dessa província Aumenta em 25% A quantidade de sailors Dessa província E me dá mais 2% De limite naval A Ferrar aqui por exemplo Ela tem um Poe Estuare Que simplesmente aumenta O Trade Power Vamos ver outro lugar aqui Provence Também tem um Ron Estuare É um Estuare Eu não sei a tradução exatamente De Estuare Que também dá o Trade Power Aqui em Londres Por exemplo Você tem as duas coisas Você tem o Temes O Temes Estuare Holy Crap É difícil falar essa palavra Você tem um centro de comércio Da costa Aqui em Holland A mesma coisa Etc Etc Galera Então O importante já foi dito Vamos para o próximo Trê No próximo mapa O próximo mapa Ele é o mapa imperial Ele indica Quais nações E quais os limites Do Império Romano Nesse momento Em vermelho aqui Você tem o Imperador Sempre Esses em laranja Você tem Os caras Que votam No Imperador Eles são Eleitores Isso São as nações Eleitores Esses em azuis Aqui são as nações Livres Tá bom Eu não vou falar muito Sobre o Império Romano Agora Até porque Muita coisa Eu não sei de cabeça Eu sempre estou Olhando coisas Do Império Romano Enfim E as cidades As nações verdes São as nações Que pertencem Ao Império Romano As nações Com slashes Eu sinceramente Eu acho que Essa região Não pertence Ao Império Romano Mas a nação Pertence ao Império Romano É isso? Não Na verdade é o contrário Essa região Essa região Aqui Ela pertence Ao Império Romano Mas a nação No caso aqui Burgundre Não está no Império Romano É isso Agora em verde Em laranja Esses traços Laranjas aqui Significam que Essa região Pertence Ao Império Romano No caso aqui É Brabant Brabant Está no Império Romano Mas A capital É Eu não tenho certeza O que são Os tracejados Laranja Com verde Hum Lorraine É um Vassalo De De Provence Mas não está Ok I got it Essa província Isso faz parte Do Império Romano Está sujeita A Burgundy A capital Não Ah é isso mesmo Ok E amarelo Ok Mas qual que é a diferença Ah ok 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 I got it É o seguinte galera Os tracejados Amarelos Significam que Essa região Pertence ao Império Romano Mas Essa nação No caso Burgundy Não Está no Império Romano Não faz parte Não Não Está dentro do Poder do Império Romano Agora Os tracejados Laranjas Significam o seguinte Essa região Pertence ao Império Romano Essa nação Está No Império Romano Mas A capital Não pertence Ao Império Romano O que é bem estranho Porque isso aqui é Brabant E teoricamente A capital é aqui Se eu coloco aqui Ok Whatever Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Basicamente Essas províncias Estão no Império Romano Agora Mas Essa região Não pertence exatamente Ao Império Romano É isso que eles querem dizer Isso aqui é a região da Holanda E de fato A Holanda Não Não pertencia ao Império Romano Assim como essa região aqui A região de Holstein aqui Etc Espero que vocês tenham entendido Um pouquinho sobre o Império Romano Às vezes eu me embolo um pouquinho Com o Império Romano É normal O próximo mapa É o mapa religioso E a gente já estoura o nosso tempo Holy crap O mapa religioso A coloração é de acordo Com a religião De cada De cada província Essa região toda É católica A região em verde É a região dos Sunnis Essa região com slashes Eu já expliquei em vídeos anteriores Mas eu vou falar novamente Isso quer dizer o seguinte Por exemplo A Bósnia aqui A religião da Bósnia É católica Contudo Essa província aqui da Bósnia Essa província aqui de Visoque Visoque por exemplo Ela não é católica Ela é ortodoxa Então Isso que significa Os tracejados Tá bom galera? Os tracejados Significam que Essa província Pertence Está com A religião errada De acordo com a sua nação Com a nação que ela pertence E cada coloração É dada de acordo Com a religião De cada lugar Nós temos o mapa diplomático O mapa diplomático É bem importante Por exemplo A França aqui Quando você clica nela E ativa Com o mapa diplomático Você percebe Esses tracejados verdes Aqui Os tracejados verdes Quer dizer que A França Ela tem cores Nesses lugares Ela pode declarar Guerra Agora Na Inglaterra Para retomar Essas regiões aqui Que estão com a Inglaterra Mas a França Fala que é dela Existem os tracejados Amarelos também Eu não me lembro Eu acho que não existe Nenhuma Nenhuma nação Que comece com Um tracejado amarelo Sinceramente Mas existem os tracejados Amarelos também Além desse tracejado Verdinho aqui E os amarelos Significa que A nação Que você está olhando Ela fabricou um claim Naquela província Tá bom Além disso Você pode olhar Por exemplo Clicando aqui na Dinamarca E ativando o mapa diplomático Você vê esse Verdinho mais claro aqui O verdinho mais claro Quer dizer que Esses dois caras Tanto a Suécia Quanto a Noruega Estão numa união pessoal Com a Dinamarca Holsten também É isso Não Holsten é Vassalo da Dinamarca Ok E esses caras São o que Personal Union Ok Então Vassalo e Personal Union Ficam da mesma Cor Ok Além disso Existem outras relações diplomáticas Como os Royal Marriages Alianças Etc Etc Que todas são coloridas De alguma forma Quando você ativa O mapa diplomático Você tem um mapa de coalizão Que é um mapa Que eu considero Muito importante também Que Você clica na nação Onde você quer Obter informação Por exemplo A Lituânia E você pode passar o mouse Nas demais nações Por exemplo Eu quero saber A ordem teutônica A ordem teutônica Nesse momento Ela não se importa Com a expansão agressiva Da Lituânia A importância Com a expansão agressiva Da Lituânia Agora é zero Mas eu não sei Se vocês se lembram Principalmente na Na campanha Da Dinamarca diplomática A todo momento Eu checava A minha expansão agressiva E as nações Normalmente Elas se importavam muito Com a minha expansão agressiva A medida que Esse número Esse zero Vai subindo O mapa Começa a ficar vermelho Tá bom Ok A gente tem o Unrest A Lituânia Não é um bom lugar Para a gente Ativar o mapa De Unrest E obter informação Ah Unrest Você só obtém Informação de Unrest Da sua nação Você não consegue Clicando Em outras nações Descobrir O Unrest Das províncias Daquelas nação Mas Basicamente é o seguinte Deixa eu tentar aumentar O Unrest De algum lugar Aqui Aqui por exemplo Deixa eu desativar o mapa O mapa ele vai ficando amarelo E depois vermelho A medida que o Unrest De cada província Vai subindo Tá bom galera Igual Essa província aqui Agora ela tem 6.5 De Unrest E por isso o mapa ficou amarelinho E você tem o mapa de opinião O mapa de opinião Ele me diz Quem gosta de mim E quem não gosta Por exemplo A Lituânia nesse momento Ela tem uma opinião De 50 em relação a mim Já a Hungria Ela tem uma opinião De menos 100 Porque ela nos colocou Como rivais Na verdade Menos 75 Que ela acertou A Lituânia como rivais E assim sucessivamente Além desses mapas aqui Você tem vários tipos De mapa político Você tem um mapa Perdão Você tem vários tipos De mapas aqui Por exemplo O mapa de rebelião Os tipos de rebeliões Que podem acontecer Você pode tirar informações Desses lugares Você tem um mapa De tipo de governo A maior parte aqui Por exemplo Aqui O tipo de governo Da Golden Order É Step Nomad O tipo de governo Dos otomanos É Despotic Monarch O tipo de governo De Castilha É Monarquia Feudal Da Inglaterra É Monarquia Inglesa Etc Cada lugar Colorido De alguma forma Para representar O tipo de governo Dali Você tem Dinastias Eu confesso Que é um lugar Que eu nem É um mapa Que eu nunca usei Você tem uns mapas Diplomáticos Você pode ver os players Se você estiver jogando Um multiplayer Etc Você tem uns mapas Econômicos Os mapas econômicos Muitas vezes São bem úteis O mapa de loot Se você está jogando Com a Tunísia Ou alguma dessas nações E você quer Ou mesmo se você está em guerra Com alguém Eu consigo declarar guerra Com alguém Aqui Ah, guarda Deixa eu declarar guerra Com alguém Aqui só para Para a gente entender Toma? Ok Declarar guerra com esse cara Aqui Tanto faz Simplesmente declarar guerra Para ativar o mapa de looting Aqui Loot O mapa de looting Ele me diz O quanto De dinheiro Eu posso retirar De cada província Se os meus exércitos Estiverem em cima Daquela província E eu estiver Em guerra Com essas províncias Também Então eu consigo Colocar Meu cara ali E aqui Eu posso tirar Até 6 Ducatos Dessa província Aqui Basicamente O mapa de looting Funciona para isso Existem vários outros mapas Aqui O mapa de nível tecnológico Se a gente olhar Aqui nos mamelucos Por exemplo Tecnologia 333 333 Infelizmente Aqui tudo que a gente Vai enxergar É 333 Ok Whatever Trade Goods O mapa de Trade Goods É interessante Porque ele mostra O tipo de produção De cada província Por exemplo Aqui a gente Produz ouro Aqui em grande parte Da Lituânia A gente produz grãos O que é bom Para soldados Aqui em Máscove Você tem alguns lugares Produzindo sal Você tem Ferro Tem peles de ursos Etc Etc Você tem um mapa Colonial O mapa colonial É legal Porque ele me diz Se eu consigo Transformar em core Ou colonizar Determinados lugares Por exemplo O meu colonial range Nesse momento É 160 E a distância Desse lugar Aqui Vamos ver De Ragusa A distância De Ragusa É 216 Então Se eu ganhasse Essa província Se eu conquistasse Se eu conquistasse Eu não conseguiria Transformar em core Ok E por último Você tem uns mapas geográficos Que nos dá várias informações Também Por exemplo O clima O clima Nesse Aqui por exemplo É um clima Ártico O clima Aqui são Steps O clima Aqui é Deserto da costa Etc Etc Você tem os invernos Invernos influenciam um pouquinho No attrition Que os seus exércitos vão sofrer Se você coloca exércitos Em cima de um inverno rigoroso Igual o que está aqui Severo Winter Os seus exércitos vão sofrer Um pouquinho de attrition Um mapa de forte Que também é bem interessante Para a gente Porque ele nos mostra Os níveis de forte Também Aqui é nível 2 Aqui é nível 1 Um pouquinho mais claro Aqui também é nível 2 Já aqui é nível 3 Um pouquinho mais escuro Os lugares aqui são nível 2 Estão coloridos como verde Porque São os nossos fortes Isso aqui está colorido Como vermelho Porque são fortes De alguém que eu estou Em guerra E esses azuis aqui São fortes de alguém Que não está em guerra Com a gente Pelo menos Agora a Riga E a Ordem Teutônica entrou Repara como ficou Ficaram em vermelho Aqui Ok galera Basicamente Os mapas Eles funcionam para isso Você consegue tirar Várias informações Dos mapas Você pode usar Shortcuts Aqui Atalhos Para alternar Entre os mapas E é isso Utilizem os mapas Do Europa Universalis 4 Para tirar Várias informações O mapa diplomático É um mapa Que eu considero Muito importante Por exemplo Agora que eu estou em guerra Essa região em vermelha É toda a região Que eu estou em guerra A região verde Sou eu Se tivesse uma região azul Seria Algum aliado Meu O mapa de coalizão Também é muito importante Para você sempre checar A opinião das demais nações Em relação a você Em relação a sua expansão E você tem o mapa De unrest Também Que me diz O quão Os riscos De rebeliões Em cada lugar Enfim galera É isso É isso que eu tinha Para falar para vocês Infelizmente nós Gostamos muito mais Do que os 10 minutos Previstos Mas eu acho que eu consegui Cobrir boa parte Dos mapas aqui No próximo episódio Galera Eu vou Eu acho que eu já vou Começar A jogar A dar um gameplay Mesmo Eu quero fazer Um pouquinho De tutorial Mostrando como são As decisões Como são as tomadas As decisões Entre Europa Universales E a partir daí Depois dessa fase De gameplays E dicas E tudo mais Aí sim Eu vou começar Com alguns episódios De dicas Dicas valiosas O que é bom Você prestar atenção Para ter sucesso Na sua campanha E talvez depois Eu comecei a entrar Em conceitos avançados Como por exemplo Como fazer um bom Balanço de tropas Como verificar Se o seu balanço De tropas Vai ter superioridade Em relação Ao exército inimigo Ou não E coisas desse tipo Muito obrigado Por terem me assistido Espero Veros em breve Tchau Tchau